Fala um pouquinho para a gente da Vivi, que está falando muito bem, já, para dar ideia, mas você não tem que instigar. Nossa, que sujo! A Vivi, gostei mesmo. Vivi vem de uma infância humilde, até traumática, e se torna, essa mulher é adotada por uma família de São Paulo, e se torna essa mulher segura, poderosa, digital influencer. É o que eu posso contar para vocês, mas que é de um extremo ao outro. Como é que é a preparação, Caio? Eu parto do princípio que a preparação, tudo na vida é uma preparação. Quem você encontra, as coisas que você gosta de ler, de ver, principalmente na internet. Então, para mim, tudo foi uma preparação. Conhecer e cruzar na vida com alguns digitais influencers. Eu já tinha feito, mas aí eu contatei de novo, fui procurar, fui saber como era. Eu fiz um trabalho grande com a Alexandra, do Alexandria. A gente já tinha feito, eu já tinha cuidado com o Carlinhos Maia, cruzei com ele agora de novo. Aí eu estou só falando isso porque você perguntou sobre a Camila. A Camila veio para fechar com chave de ouro, foi uma delícia encontrar com ela. A Vivi, para mim, vai ser um mix. Um mix dessas personalidades, desses conteúdos. Então, eu vou pegar um pouquinho de cada um e vou criar essa mulher. Afinal de contas, é uma personagem, mas foi uma delícia encontrar com a Miri. E ela é uma influência entre o moda, de bebê? A Vivi fala muito de moda, é muito conectada, é muito fashion, é muito ousada. Sem medo, é muito segura. Eu acho que a internet gira em torno disso também, né? De segurança. Você já conseguia, já se formava sobre moda, se torce também, não sei o quê. Eu sempre fui muito perguntada sobre isso. Eu sempre consumi moda, eu gosto, gosto das tendências. Acho que a gente vai aprendendo a usá-las no dia a dia. Mas eu sempre consumi moda. Acho que o que está acontecendo agora, a ficção está me colocando ainda mais próximo disso. E eu estou gostando. Você já seguia alguém? Você costuma seguir alguma blogueira, alguma coisa nesse sentido ou não? Seguia, seguia. Eu adoro, eu adoro. Eu sigo a vista de moda, contudo de moda. Eu adoro seguir fotógrafos, diretores de arte. Tudo isso que conversa com a moda, né? Conversa com tendências, até marcas que eu gosto. Mas aí a pesquisa me fez estar mais conectada e estar mais ainda presente nesse mundo. Mas eu acho que existem personalidades. Acho que tem momentos que ela vai ficar com, talvez, com raiva da irmã. Alguma coisa vai se passar. Ela começa uma mulher segura. Talvez alguma coisa no mundo dela se quebre. Talvez a gente veja uma fragilidade até pelo passado dela. diante de algumas situações. Mas não encaro se ela vai ficar mazinha ou se ela começa boazinha. Mas você também faz trabalho. Você também usa as redes como trabalho, né? Como é que você lida com tudo isso? Porque vem muito carinho, mas também a turma ali que não tem muita cara. Tem os haters. Exatamente. Mudou um pouco a sua relação com isso. No início, de repente, te atos tudo. Mas agora você lida de outra forma. Como é que funciona a trabalho? Tudo um aprendizado. Tudo a gente vai aprendendo a lidar. E eu também aprendi a lidar com a internet, com as redes. Aprendi nunca fechado, né? Sempre em andamento. Nossa, acho que Vivi está me ajudando mais a ser mais segura. Acho que a internet lida... Eu me considero uma influência. Só que eu só percebi isso na hora que eu comecei a falar. Todo mundo que tem o celular na mão e tem o conteúdo quer dizer alguma coisa. E tem pessoas que aprovam esse conteúdo, que assistem, pode ser uma digital influência. Então, eu acabei que eu também... 16 milhões de seguidores me dei conta também durante essas pesquisas todas. E você que alimenta? Eu que alimento. Arrumei uma maneira confortável e que não me expõe demais nas redes. Então, eu gosto de ter as redes com essa cara que fala muito sobre mim. Que é real, que é natural, que é de verdade. Eu acho que é isso que o pessoal gosta. Só pode ser, né? Você chega a pensar o que o plano que está fazendo, influenciando pessoas. Você tem essa preocupação? Não. Não é uma preocupação. Mas eu gosto de ter a minha rede com a minha cara. A minha rede, ela é verdadeira. Eu acabei de falar pra ela. Ela é verdadeira, ela é real, ela é natural. Essas coisas falam sobre mim. E a partir do momento que eu encontrei esse caminho, as pessoas gostaram. Tanto é que hoje em dia eu posso dizer... Ela acabou de perguntar, mas você também não é uma influenciadora? Sim, sou uma influenciadora. Sem essa preocupação. Mas sendo muito verdadeira com o que eu digo lá. Na internet, tem a mania da perfeição. A foto, a gente tem que sair linda, perfeita e tal. Mas você já usou, assim, algum filtro, algum truque, algum... Essa coisa é mesmo de beleza mesmo. Sim, por que não? Esse melhor ângulo. Sim, por que não? Por que não usar o melhor ângulo? Por que não usar o filtro? Por que não se vê de uma melhor maneira? Já usei, sim. E se por que não também não colocar uma cara... Uma cara sem maquiagem, uma cara no sol? Eu coloco muito isso também. A gente estava falando de ser natural, de ser verdadeira, de ser espontânea. Os filtros são muito legais, mas gosto de ser espontânea também. E não precisar desse artifício. Como você mora agora, como você se vê? Quando? Quando eu estou sendo eu, sem medo. Sem medo de ser feliz, sem medo de julgamento. Quando eu estou plena. Quando eu estou... É muito mais preocupada com o que eu digo, com o que eu sinto, do que com os olhos à minha volta. E olha que são muitos olhos. Você disse que era um segredo para uma dança. Não, não é um segredo e não era para personagem. Isso é uma coisa muito pontual sobre a minha preparação. Sim. Que é... Eu gosto de trabalhar com o corpo para achar minha personagem. Nesse caso eu coloquei uma dança. Qual dança? Da outra vez era a luta, os treinos mais pesados. É o estileto. Mas entrou para a minha vida. Eu já dançava, entrou para a minha vida. E entrou para toda a parte de corpo, de dança, yoga, a própria musculação que eu já... É uma questão só de energia, de me fazer bem, de trazer uma leveza. Mas tem a ver com a minha composição de personagem. Chora. Não sei.